Vamos ali entregar essa pitzinha pra fechar a night É cachorro Desse jeito que é Domingueira né Essa domingueira não tá muito Aliás eu tava Eu tava em dúvida Se hoje era sábado era domingo Tô meio perdido no tempo Vamo aí, vamo aí Rua Tuaí Tamo sempre aqui Sobe pra galera que é daqui e me assiste Tem um aninho aí que falou pro Monar aqui E teve outro que falou pro Monar, né, Jorge Augusto também Falou que qualquer hora vai encostar Pode ir pra cachorro Sobe pra vocês aí Uou Uou É a montanha russa, cachorro Ai caralho É BMW O bagulho é que é amarra cachorro Vai segurando Porra de BMW Quando é desse jeito Notícia não muito boa Aliás, nem um pouco boa Aliás, nem um pouco boa Hoje eu fui buscar meu pai E ele não pôde Ser liberado do hospital Não liberaram meu pai pra sair Isso porque ele teve uma Um desconforto respiratório Opa Eita Vai fazer o que com esse palio, meu filho Teve um desconforto Nossa, escutei uma pitinha Pensei que era a GoPro que tava desligando Mas não Deve ter que ser um alarme de alguma casa E Tiraram um raio-x lá Viram que não tava muito legal Pode ser o começo de uma pneumonia De uma pneumonia hospitalar Mas o médico me tranquilizou E disse que Que Isso é devido ao fato De ele estar muitos dias lá E tal A idade É Já É Com muito tempo deitado Né E Já estão ministrando Novos medicamentos Então Vai ficar mais uns diazinhos lá Pra estabilizar Essa Essa parte aí Depois na Na volta Fui lá com o Fabiano Hoje Fabiano, né Fabiano, meu parça Meu brother Assiste os vídeos aí Se torna o nosso grande amigo Tamo junto, cachorro Buraqueira dos infernos Isso aqui, mano E até fazer o videozinho E até mostrar a camiseta Que eu ganhei aqui Do Daniel da Motoca Salve Daniel da Motoca Moto filmador Lá de Belo Horizonte Minas Gerais Motoboy Trampa nas entreguinhas De dia Trampa na entrega Do lanche De noite Esse palmo Agora assim Eu sou inscrito Do canal dele E fui sorteado Ganhei a camisa Velho Não sei se Eu tô usando a camisa Aqui Não sei se eu vou conseguir mostrar Olha os parça Só na narguile Vamos ver se não consegue Atravessar a cangaíba Aqui Vou entrar aqui Sumão É nessa É nessa Freio tá tendo, cachorro Número 91 Dessa rua aqui 45 51 65 79 87 98 Ali já 97 Aí Deve ser 91 Deve ser aqui É isso né Tá com uma cara Que não tem ninguém Não tem o número Na casa É 91 Aqui mesmo Tá ali o número Pizzas Tem que fazer o teste Do car system Tem que lembrar Que se não Tem que fazer o teste Todo mês né Pra continuar Se não No caso de roubo Se não tiver feito o teste Aí a mochila tava aberta Cusão É Eles não pagam Aí é Aí Freud né Mas ainda tá em tempo O teste foi feito Lá Foi feito O último teste Foi feito dia 20 Tem até o dia 20 Pra fazer outro teste né É Isso mesmo O pessoal fala Que tem um rastreador Graber Agora que também tem seguro Diz que é muito bom Eu tive um rastreador Graber Boa noite Dá Opa aqui ó Rapidão Obrigado Nada Já tá na mão Só um minutinho Só um minutinho que a máquina Desligou Quiser levar lá Com a vontade Pelo menos Fica esfriando É Nada A gente Hoje é domingo né Até 10 e meia A gente tira pedido Até as 22 e 30 De Sexta e sábado Até as 23 e 30 Beleza Deixa eu já botar Meu caminho de volta Aqui no GPS Desliguei o som do GPS Agora vai Valor 74 e 90 Certo Não mas o valor Já inclui a taxa O valor Que eu tô te dando aqui Já inclui a taxa De 10 reais Tá aqui ó Quiser dar uma conferida aí ó É isso aí Tá na mão Obrigado Bom apetite Garotinho educado Isso aí cachorro Vamos que vamos É 10ão pro bolso do papai Vem que o papai Vem Ah eu gosto né Quando é assim Com Tatum Asa de decolagem Cachorro Não tava falando Já esqueci Normal né Normal Normal A menina cangaíba Mas hoje A gente não vai passar Na curva do S Curva do S É monstrona Cachorro Será que Cachorro Vai entrar aqui Cachorro Depois do Siena Até pra entrar Por aqui Desse jeito que é Eu tava falando Do meu pai Mas eu acho Que eu já falei O que eu tinha Pra falar E o motocablog É desse jeito É muito coração É pouca memória Memórias de Dóris Lombada Caralho Tipo na surpresa Mesmo né Ali tem outro Só que ali tem Placa avisando Aí nós vem Merra É Não que ter uma Seiscenta cilindrada Seja Não seja divertido Umas seiscentas Uma mil Mas a gente Tira um barato De cento e cinquenta Também Viu É Dá pra ser feliz De cento e cinquenta Dá pra ser feliz Até de pop-seio Tá de chinerai Tá de chinerai O problema é na chinerai Que agora As polícia Tá prendendo Viu As polícia Tá exigindo Habilitação Menorzão De chinerai Menorzão De chinerai De zigue cinquenta Aqui na Aqui em São Paulo Aqui tá tudo Indo pro pátio Ô Gui O Gui O Gui da FZ6 Se você assistiu Aí mano Dá uma assistência Jurídica Pra nós Aí cachorro A lei mudou Porque Os caras Tá prendendo Prenderam A do filho Do Blade Que não é filho Do Blade Assim Pelo menos Só disso O pessoal Fala que parece Prenderam A do Prenderam A do Dioguinho Eu tô vendo A moleca Tudo falando Aí que tá Os caras Tá prendendo Zigue cinquentinha Na mão dos de menor Tá indo pro pátio Os polícia Fala que tem ACC Porra nenhuma Tem que ter carta Categoria A Tem motor Se tem motor Tem que ter habilitação Passar 33 por hora No radar de 30 por hora Não dá nada Suave Eu mesmo Eu não tive tempo Pra Pra pesquisar Sobre isso Mas eu acho Mancada Cara Bagulho de 50 cilindradas Bagulho nem corre Olha Bagulho nem corre 10 e 15 Finalzinho da noite É Triple Bacon 6 e 50 Hamburgo Só o caralho 3 hamburgo Bagulho Nossa É um poço De gordura Mas não é curte Um McDonald's Cachorro Não é sempre não Faz maior cota Que eu não vou no Mac Já Mas de vez em quando Encosta Desse jeito Então quem é cachorro Não vamos mais filmar A Martinha Os caras estão mexendo Com a Martinha Na rua Reconhecer A Martinha Os caras reconhecer A Martinha No vídeo E está mexendo Com a Martinha Não vai mais mostrar A Martinha Certo Até o próximo vídeo É nóis Em vez de mostrar A Martinha Vai mostrar O dono do Fusca Certo Os caras estão Reconhecendo A Martinha Agora Certo Então dá o papo reto Para os caras Que estão mexendo Com a Martinha Na rua Olha a Martinha Não A Martinha Não quer nem ideia Está até tampando O rosto Falou que não quer Mais esses papos Não quer mais saber A Martinha Aqui é acervo Da casa Entendeu Já tem dono Já Mexeu com a Martinha Mexeu com a rede Toda Aí sim É então Você ficar Mexendo com a Martinha Os caras Vai te pegar Melhor você ficar Na sua Até o próximo vídeo Obrigado por deixar Aquele like Obrigado por se inscrever Comentar Compartilhar E pá E bico de pato Que é cheio de fósforo Se você der É nóis Mochila Trip Concept A venda na loja Do motoca.com.br Adquira já a sua Ah moleque É nóis E aí E aí E aí